O papel da Câmara é muito importante para essa obra do Reviva Centro. No início do ano passado, nós estivemos em Brasília, junto com o prefeito Marcos Nustrade, para conseguir o destravamento desse recurso junto ao BID. E no regresso, nós podemos participar da conclusão desse projeto. Mas, principalmente, a responsabilidade da Câmara é de fiscalização de tudo o que será feito. A Câmara será parceira do prefeito Marcos Nustrade, como tem sido, mas cada vereador ficará responsável para fiscalizar essa obra e cada centavo do dinheiro público que vai ser investido aqui, para que lá no futuro nós tenhamos uma obra que seja satisfatória a toda a população de Campo Grande e, principalmente, a cada um dos comerciantes da nossa querida 14 de junho. Nós vamos discutir tudo isso. Além do impacto tributário, nós podemos lembrar também da especulação imobiliária, os valores de aluguel, os valores dos imóveis, tudo o que pode trazer aí uma onenação aos comerciantes. Mas, em contrapartida também, você vai ter uma grande obra na frente do seu estabelecimento. Desde que seja justo tanto a evolução dos valores de aluguel e tributário, eu acredito que o comerciante vai preferir dessa forma, haja vista que vai ter uma grande obra na frente do seu estabelecimento.